E aí, já vou passando. Queria pedir desculpa há um bocadinho, nós tivemos uma criação estranha, um camisão prévio, uma rivalidade. Nós não sabíamos, fomos ganhar. E queria agradecer a toda a gente do Porto que votou por nós. Mais do que isso, queríamos agradecer à Rádio Nova Era por passarem a nossa música e por nos nomearem com este programa. Obrigado. Estão prontos? Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.